Olá pessoal, sou Rafael Rocha, urologista, co-diretor do curso do IRCAD Rio de Janeiro. No ano passado, nossa primeira edição, tivemos a oportunidade de discutir sobre diversos temas relacionados à cirurgia laparoscópica e robótica dentro da urologia. Foi um curso bastante produtivo e eu gostaria de convidar vocês para o curso desse ano, que ocorrerá entre 25 e 27 de outubro na Unidade Rio do IRCAD. Entre na nossa página para inscrição e mais informações. Até lá!